Eu te convido pra se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Deixa seu like se você gostar, comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo. Compartilha com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Para fazer o risco da peça, eu corto um pedaço de papel manteiga, pois fica visível a linha do jeans. E vou marcando onde termina. Contorno os bolsos. Faço todo o contorno do rasgo do short. Depois de delimitar toda a peça no papel manteiga, eu a coloco por cima do desenho que desejo reproduzir. E com o auxílio de um lápis, eu contorno. Contorno. Onde tem o rasgo da peça, eu pulo o desenho e sigo a sequência. Encaixo o desenho posicionando na parte que falta e termino de preencher todo o molde do meu short. Vai ficar assim. Agora, com o auxílio de um estilete, eu venho fazendo cortes em todo o gráfico. Contornando o risco que fiz. Faço esse processo em todo o molde. Vazei o molde com o auxílio de um estilete. Prendi com alfinetes. E agora, com o auxílio de uma caneta em gel, eu vou contornar todo o desenho. Eu sempre uso a cor prata, mas nessa peça ele não destacou muito bem. Então, optei de usar o dourado. Pegue a caneta e vá contornando todo o desenho. Passe a caneta contornando todo o molde. Retire os alfinetes. Tire o molde. E com o auxílio da caneta, vá completando o desenho nos espaços que faltou. Passei todo o risco pra peça e agora vou bordar. Para dar um nó de costureiro, passe a linha na agulha. Coloque a ponta da linha em cima do dedo e pressione com a agulha. Gire a linha em volta da agulha de 5 a 6 vezes. Segure bem firme e puxe todas essas voltas até a ponta da linha. Com isso, já forma um nó na ponta. Para o arremato inicial, vou explicar com bastante calma, pois recebi comentários de pessoas com dúvida. Coloque a agulha em qualquer lugar do tecido e suba no risco que você fez. Em cima do risco, dê um pequeno ponto. E gire com a linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes. Puxe. Essas voltinhas correspondem à quantidade de nós que demos aqui. Então, já temos o nó bem reforçado e não vamos mais precisar desse. Podemos descartá-lo. O meu nó está aqui e vou jogar a agulha bem para o começo do risco. Quando eu colocar a pedraria, ela vai passar por cima e ele se tornará invisível. Para colocar a pérola na agulha, utilizando apenas uma mão, mire a agulha no furo da pérola e com o indicador puxe o material para a agulha. O meu nó inicial está aqui. Coloco uma pérola na agulha e vou começar dando uma trava. Que é voltar. Em vez de o ponto avançar, vai voltar para onde a linha inicial está. Passo a agulha por dentro do furo novamente e puxo. Coloco a agulha mais à frente e dou um pequeno ponto. Pego mais uma pérola, dou um pequeno ponto que corresponda ao tamanho da pérola e um pequeno ponto à frente, que será o espaço de uma pérola e outra. Puxo. Pego mais uma pérola na agulha, dou um ponto que corresponda ao tamanho da mesma, mais um pequeno ponto à frente, que será o espaço entre uma pérola e outra. Vou repetindo esse processo. Mais ou menos de três a quatro pérolas que colocar, vamos dar uma trava. Coloque o material na agulha, dê um ponto voltando em direção à linha inicial. Para passarmos por dentro da pérola duas vezes. E assim, o ponto ficar bem firme. Passe a agulha novamente por dentro da última pérola. Vamos dar um pequeno ponto. E seguir com o bordado. Essa trava vai impedir que o nosso bordado repuxe e fique bem firme no lugar. Repita o mesmo processo. Uma pérola. Um espaço do tamanho da pérola, mais um pequeno ponto. Uma pérola. Um espaço do tamanho da pérola e um pequeno ponto. Em cima do desenho que fiz, vou contornar todo com pérola azul. Vá repetindo esse processo por todo o desenho, em cima do risco que você fez. Sempre no começo e no final de cada curva, eu gosto de dar uma trava na pérola. Dar um ponto, passar a agulha por dentro dela novamente. Para continuar o desenho, eu vou jogar a minha agulha aqui, para onde continua o risco. E vou continuar todo o processo. Uma pérola. Um espaço que corresponde ao tamanho da pérola, mais um pequeno ponto. Vou seguir preenchendo todo o desenho. Preenchi todo o desenho com a pérola azul. E agora, venho colocando a rosa. Já dei um arremato inicial. Coloco uma pérola na agulha e começo dando uma trava. Volto a agulha em direção à linha inicial. Passo a agulha por dentro da pérola novamente. E dou um pequeno ponto à frente. Puxo. Coloco mais uma pérola na agulha. Avanço o espaço que tenha o tamanho dela. E dou um pequeno ponto à frente. Uma pérola. Um espaço que tenha o tamanho da mesma. E um pequeno ponto à frente. De três a quatro pérolas que colocar, aconselho dar uma trava. Dou um ponto e volto para a linha inicial. Passo a agulha por dentro da pérola novamente. Dou um pequeno ponto à frente e continuo bordado. Vou preencher todo o desenho seguindo as pérolas azuis com a pérola cor de rosa. A melhor maneira que eu encontrei de preencher o chatom junto com a pérola foi preencher na diagonal. Vou começar por aqui. Vou jogar a linha pro lado de cá. Preencher todo o espaço. E jogar a linha para cá. Já dei um arremato inicial. Vou passar a agulha pelo chatom. Vou posicionar o chatom no lugar. Segurar a pedraria com o dedo. E dar um pequeno ponto na lateral. E voltar com a agulha de baixo para cima. Por dentro do furo. Vou colocar a agulha na outra lateral do chatom. E jogá-la em direção ao outro furo da pedra. Passo a agulha de baixo para cima pelo furo. Vou dar um pequeno ponto. E passar novamente com a agulha de baixo para cima. Por dentro do furo. Coloco a agulha no final do chatom. E jogo em direção ao início do bordado. Puxo. Coloco uma pérola na agulha. E começo dando uma trava. Vou dar um espaço que corresponda ao tamanho da pérola. E voltar com a agulha para a linha inicial. Passo a agulha por dentro da pérola novamente. Dou um pequeno pontinho à frente. E continuo fazendo o bordado. Continuo fazendo o bordado. Uma pérola, um ponto. No final do desenho, vou dar uma trava. E vou jogar a agulha para o meio da pérola azul. Onde eu vou posicionar o próximo chatom. Passo a agulha de baixo para cima. Posiciono a pedraria no lugar. Coloco a agulha do lado do chatom. E subo novamente por dentro do furo. Dê uma dobradinha no tecido. Que isso facilitará esse movimento. Puxo. Agora, vou colocar a agulha do outro lado do furo. E vou jogar em direção ao próximo furo da pedraria. Passo a agulha de baixo para cima no furo. E dou um ponto subindo novamente por dentro do furo. Coloco a agulha no final da pedraria. E jogo em direção ao início do bordado. Coloco uma pérola. Dou uma trava. Eu sempre começo. Eu sempre começo e termino o bordado com uma trava. Vou preencher todo o desenho. Chegando ao final, vou jogar a agulha no meio das pérolas azuis. E colocar o próximo chatom. Vou fazer esse preenchimento na diagonal. Pois achei mais fácil. Depois de preencher todo o desenho, vai ficar assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.